Tudo o que Deus faz é bom e bem feito. Você nasceu pra dar certo, meu irmão. Você nasceu pra tudo ser bem feito na sua vida. Por isso um casamento tem que ser bem feito. Um namoro bem feito. Uma família bem feita, bem constituída. Não acredite naquilo que vai te colocar pra baixo, que vai te deixar triste. Acredite que tudo vai dar certo. Acredite na sua dignidade, na sua grandeza. Deus te fez pra ser grande, pra ser feliz. Deus te criou pra dar certo. O que já passou, tudo bem, então tá certo. O que não dá pra errar sempre, né?